Ai ai, espero que me aceitem. Não posso ficar desempregado. Agora, aquele cochil da tarde. Alô? Olá, Myclofton. Você foi escolhida, aprovada pela fã e traz preparação mais novo segundo seu local. Ah, sim! Te aguardo nessa sexta, meia noite. Ok, ok. Agradeço muito pela vaga. Eu preciso ir pro gerador. 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 Obrigado, Carlos. Ah, não. O que é isso? O que é isso?